E aí pessoal, beleza? Estou aqui com o Galaxy A20 e nesse vídeo eu vou testar a bateria para ver quanto tempo vai demorar para recarregar de 0% até 100%. E no caso também eu vou testar essa bateria para ver quanto tempo demora para drenar toda essa bateria vendo vídeos aqui na internet. Beleza, vamos iniciar então. Tá aí. O aparelho está desligado, porém aqui em cima do lado eu vou colocar com o aparelho ligado para você ter uma noção quanto tempo ele demora para recarregar ligado também, tá? Após passar 30 minutos, vamos conferir. Recarregou 31%. Vou adiantar novamente o vídeo aqui, vamos ver após uma hora. E olhem só pessoal, 61% com uma hora de carga. Aí pessoal, 1 hora e 47 minutos chegou em 100%. Ela ainda está recebendo energia porque fica piscando, tá bom? Mostrar aqui para vocês. Ela ainda está tendo essa animação que indica que ainda está recebendo carga. Porém é claro pessoal, aqui é apenas um teste para a gente ter um parâmetro. Não há necessidade de você deixar o aparelho descarregar até 0% para recarregá-lo. Você pode recarregá-lo com qualquer porcentagem e também pode retirar da tomada com qualquer porcentagem. Não precisa deixar chegar em 100%, tá bom? Vai muito do uso de cada um. 1 hora e 58 minutos ele parou de receber carga, tá bom? Então aqui não passa mais disso. No caso, de 0% até 100% foram 1 hora e 47 minutos. Está dentro aí da média. É um carregador rápido, ele tem 4.000 mAh de bateria. E agora eu vou testar a autonomia dessa bateria vendo vídeos aqui na internet, tá bom? No caso serão dois testes com o brilho em 50% e com o brilho de tela em 100%. E vamos ver aí para ter uma noção de quanto tempo vai durar essa bateria. A tela aqui gastou um pouquinho a mais do que versões anteriores. Vendo vídeos na internet, na resolução Full HD, com o brilho no máximo e com o alto-falante também no máximo. Aqui pelo menos você pode estar mudando aqui a resolução da tela, deixar em 2K, Full HD+, ou HD+. Isso aqui pode diminuir um pouco o gasto de bateria melhor, tá? Chegou em 15%. Então eu vou mostrar aqui para vocês a parte gráfica, para vocês confirmarem aí, tá bom? Que não foi alterado, não houve carregamento e nem houve uma mudança brusca aqui no gráfico. Como vocês podem verificar no gráfico o tempo de YouTube aqui, conferem nos dois testes, tá bom? Então eles estão aqui com o mesmo gráfico decrescente aí, sem ter nenhuma alteração. Então aqui comprova que não houve fraude no teste, tá? Então não houve carregamento e nem mudei aqui o brilho de nenhum dos dois para favorecer um ou outro. Vou voltar aqui no vídeo, dar um play e mostrar até desligar totalmente o aparelho aqui, tá? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Se não for inscrito no canal, se inscreva. Clique em gostei, compartilhe o vídeo, comentem aí e valeu!